Fala aí, beleza meus jovens? Aqui é o FJ, eu tô trazendo mais um vídeo do Server CSA Games. Bom, hoje eu vou estar trazendo a parte da carreira da polícia mesmo. Nossa, é 11 horas da noite e tá tendo barulho ainda, velho. Tomar banho. Tá, deixa eu me equipar aqui primeiro. Armar. Armas. Podia ter apertado só pra cima, foi meio burro. Eu acho que vou pegar a Tec dessa vez. Não, tem pouca munição dela. Pegar a Uzi. Uzi eu tenho bastante. Armar de armas. Pegar essa. E a última Snipe. Só pra garantir, né? Ahn. Mário. Opas. Vamos lá. Beleza. Tô aqui já com a... A gente, FJ. Já consegui ficar tão infinito, não sei o que eu não sei o que faz. Mas, vamos lá. Ui, que lindo. Opa, pra contrário. Delegar assim, é primeiro, né? Deixa eu tirar essa música. Que a música me atrapalha. Bom, como que eu vou fazer esse vídeo sozinho, é que meio, assim, não é impossível fazer essa carreira da polícia, eu tô na força tática, né? Antes, no vídeo anterior da polícia que eu fiz, eu tava na militar. Agora é a tática. Essa skin aqui é de dinheiro, então, por isso que eu tenho ela na minha casa. Você normalmente não vai ver no seu armário, né? Então, seria comprar lá na skin. Três. Cash. Deixa eu pegar aqui. Procurados. Vamos tentar fazer um negócio objetivo. Não vou de duas estrelas, porque é caminhoneiro. Eu vou começar com esse cara de três estrelas, cara. Que é um cara que provavelmente perdeu a carteira e pegou um carro. Depois eu vou produzir seis estrelas. Eu vou fazer duas ocorrências e terminar o vídeo, beleza? Então, vamos embora lá. Vou tentar, né? Porque o bobear vai ficar muito grande. Então, 54. Beleza, vamos lá. Localizar. 54. T barra. Alto a 54. Barra. Algemar. 54. Onde ele está? Nossa, ele está longe para a Rai. Muito longe. Mas, não tem problema não. Nós vai assim de qualquer jeito. É, lógico que eu vou meio que cortar o caminho para lá, então... Não precisa se preocupar. Bom, eu estou chegando nele aqui. Eu esqueci só de olhar uma coisa. O 54. Ele é level 23. Então, está tranquilo. É... Então, fica atento a isso aí, tá? Olha o level. E, creio que o level 20, o cara já realmente já conhece algumas coisas básicas. Pelo menos, em relação à carteira, essas coisas assim. Ele está trabalhando na fazenda, provavelmente, está sem carteira. Ou foi abordado. Mas, normalmente, fazendeiro aqui, nesse caso aqui, ele está sem carteira. Vamos lá, então. É esse aqui, ó. Esse é o cara. Esse é o amiguinho. O cara não tem dinheiro para pagar a multa. O cara não tem dinheiro para pagar a multa. Ai, ai. Vamos ao próximo. Deixa eu tirar meu carro. Vou colocar ele no lugar, numa posição boa. Que é onde não ocorra de alguém querer bater, né? Beleza. Bora. Está pronto. Está cheio aqui, hein? Ah. Saiu do servidor. Ah! Que raiva. Beleza. Vamos de novo. Procurados. Quem eu procuro aqui? S-Basin. Roca. Eu tenho que ver um lugar aqui. Sanfiero. Acho que vou nesse caso de Sanfiero. Ou esse aqui. Quarenta. Eu acho que vou nesse quarenta e nove. Quarenta e nove. Vamos olhar ele de uma vez. Trezentos e pouco. Tá. Barra. Localizar. Quarenta e nove. Altoar. Quarenta e nove. Algemar. Quarenta e nove. Abordar. Quarenta e nove. Beleza. Beleza. Como que ele está bem longe. Talvez eu devo cortar o caminho mesmo. Bom. Eu estou bem perto dele. E... Ele está se movimentando rápido. Eu acho. Parece que... Aparentemente parece que está com moto. E eu estou com essa aqui. Então... Não vai dar nem tanta pressão. Mas até agora eu tenho conseguido ir de boa mais ou menos com ela. Eu estou virando aqui agora. Ele está... Não. Não está aqui não. Eu confundi. Não. Ele está sim. Ele está sim. Como assim o cara sumiu, velho. Ah. Ele entrou na casa dele. A casa dele então... Não. Aqui é do... Ah. É ele que eu estou indo atrás. Olha. Eu não sei se eu poderia sair entrando. O cara está aqui. Olha que coisa. Entrei. Invadi. E aí? Sinto 8. Eu também estou gravando, mané. Olha. Eu não vi nenhuma lei falando disso aqui. Então. De... De falar... De falando que não posso prender de dentro de casa. Então... Ih. Fiquei preso. Então é isso aí. Beleza. Eu estou aqui na delegacia, gente. É. Pelo fato que eu fiquei preso dentro da casa. E... E bora lá continuar o serviço. Procurados. E vou no Iceman. E vou no Iceman. 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 Localizar. 36. É. Está mais ou menos perto. Altoar. Qualquer o número. 36. É... Algemar. Algemar. Abordar. 36. Essa vai ser minha última perseguição. Espero que seja a perseguição. Que elas são. E é isso aí. Então. Me explicando um bocadinho. Enquanto eu estou chegando lá. Faltam uns... 1.300. A diferença entre a polícia militar e a força tática. É que ela tem alguns comandos a mais. Né. Que você... A maioria você usa dependendo da sua patente. Igual o tapete prego. Essas coisas assim. E fora isso. É praticamente a mesma coisa. Você não consegue fazer parceria com quem é militar, né. Tem isso também. E... Mas... O objetivo é praticamente o mesmo. Ok. Eu não vou pular aqui não. Porque aqui eu já pulei uma vez. Não deu muito certo. Não estou infeliz da minha parte. E ele está longe. Está de moto. Nossa. Com certeza ele é de helicóptero possível. Se eu tiver com helicóptero. Nossa. Nossa. Que tristeza. Opa. Peraí. 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 64 estava? Não. Não. Bora. Isso me atrapalhou aqui. Não. Eu acho que ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Acelera o motinho. Onde está esse metal, cara? Será que ele está aqui? O cara realmente não está aqui. Iceman? Eu acho que esse cara deve esperar um tempo. Poder. Já dar esse comando. Go o que, cara? Esse é esse mesmo. Gente, não fez... Geralmente, naquele momento não. Mas tudo bem. Deixa eu ver qual que será o próximo. Será... Vou achar um lugar aqui primeiro. Deixa eu ver o outro aqui. Norte. Norte. Esse aqui. Vou pegar o... Não. Vou pegar o de seis estrelas. Marcos 33. Políticas aqui? Ai, ai. Localizar. Aí. Localizar. 33. Se bem que eu nem uso essa tua, está tão longe dos cliques que eu começasse a digitar. Algemar. 33. Abordar. 33. Bora. Esse vai ser realmente o meu último, galera. Pra fechar o vídeo. Até agora... É só porque eu tô gravando. Porque... Não tá tendo nenhuma dor de cabeça, mas... Se eu tivesse gravando, eu estaria tendo maior dificuldade pra pegar. Só pode. É impossível. Tá. Tá. Vamos nesse aqui. E bora ser feliz, né? Ok, estou bem perto dele Agora vamos lá Vamos ver se esse vai dar resistência Ou se ele vai ser Passivo Tomara que seja passivo Difícil os caras Ser passivo ultimamente Cara, ele está no alto Ah, velho, fala sério Ele está aqui em cima dessa Parada Cadê ele? Olha eu bugando minha treta Ai Do lado Foi fácil, velho Fala sério E eu saí mó bugado no negócio aqui Gente Eu vou terminar então o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado E valeu Se é novo no canal Se inscreva Favorite Para receber novas notícias Também Se possível Comente Deixe seu like Se não curtiu Só apenas deslike Mas por favor Só não fale para lá de baixo Ficará nos comentários Respeita aí o pessoal Acesse também a descrição Que lá tem o Jogue Comigo Tem O link dos parceiros Tem as redes sociais Tem vários links lá Alguns vídeos Eu posto vídeos Segunda Quarta E sexta E de vez em quando Final de semana Às vezes é uma live Ou algo do gênero assim Beleza? Espero vocês lá Fui!